ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Suposto envolvido em morte de sargento nega a participação no crime. Assaltantes invadem casa e prendem família no banheiro para roubar o carro na zona leste da capital. Tecnologia na sala de aula melhora rendimento de alunos nas escolas públicas de Manaus. E a música ajuda a recuperar dependentes químicos no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O homem preso ontem, supostamente envolvido na morte do sargento Camacho Dias, negou a participação no crime. Nem as polícias civil e militar conseguem dizer se é ele realmente o suspeito. A prisão de Tiago Costa da Gama foi ainda na noite desta segunda-feira. Os policiais militares chegaram até ele por meio de denúncias anônimas. Ele foi preso como suspeito do homicídio devido a ampla divulgação nas mídias sociais da foto dele e da parceira dele. Então, em nenhum momento foi divulgado que ele é o participante direto do homicídio e sim suspeito. A delegacia de roubos e furtos, juntamente com o departamento de repressão, o crime organizado, está trabalhando em cima desse inquérito, colhendo provas técnicas, para que no final possamos prender os verdadeiros culpados. E caso o Tiago, no final do inquérito, tenha participação, que seja culpado, será indiciado, e os procedimentos encaminhados à justiça. A força-tarefa, que reúne vários órgãos, como Secretaria de Segurança Pública e Ministério Público, segue investigando o caso. O sargento foi morto no último dia 17, logo depois de sair de um banco, quando dois criminosos dispararam três vezes contra ele. Em seguida, roubaram 60 mil reais. A morte do sargento Camacho teria desencadeado um dos fins de semana mais violentos da história de Manaus, quando 37 homens foram assassinados. Em depoimento, Tiago negou participação no latrocínio. Contra o suspeito, tinha um mandado de prisão em aberto desde o dia 3 de junho, mas por outro crime. Ele é acusado de ter roubado empresários. Em três assaltos, ele teria faturado cerca de 160 mil reais. Ele confessa a participação do crime, mas fala que gastou esse dinheiro em baladas, em farras. Tiago Costa da Gama foi indiciado por roubo majorado. E a polícia investiga a participação de outras pessoas nos assaltos. Foi aberta hoje a campanha contra o tráfico de pessoas. Aqui em Manaus, uma série de palestras é realizada na sede da OAB. O número de casos registrados é pequeno e, na maioria das vezes, os alvos são famílias de baixa renda. Nós temos aqui no Amazonas registrado, no núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, da estrutura da Sejusque, 20 casos, do ano de 2011 a 2014. Segundo a Polícia Federal, apenas um caso foi resolvido em todo o ano de 2014. Nesse tipo de situação, a investigação é muito complicada. Em 2012, tivemos dois inquéritos instaurados, em 2013, dois inquéritos instaurados. Em 2014, não tivemos nenhum, apesar de termos algumas notícias. Em 2015, um caso que foi instaurado, que ainda está em curso, sobre o eventual tráfico de pessoas para Portugal. A partir do momento que eu sei o que é tráfico de pessoas, como é que nós podemos identificar, e as pré-qualções que eu devo ter, fica mais fácil de nós, pelo menos, diminuirmos as situações de risco. E para incentivar mais denúncias, a campanha nacional Coração Azul de Combate ao Tráfico Humano vai ser realizada até sexta-feira. Palestras vão ser feitas na OAB, na Avenida Humberto Caldeiraro Filho, Adrianópolis, durante a manhã e a tarde. Daqui a pouco, começa a campanha de combate a hepatites virais em Manaus. E ainda, a tecnologia melhora a aprendizagem em escolas públicas da capital. É já, já. E ainda, a tecnologia melhora a aprendizagem em Manaus.